Música O nome do Bercim é manjê? Mãjê. Mangedoura. E o que é que os três reis magos vieram trazer? Ouro. Ouro. Ouro incenso e milho. Ouro incenso e milho. É o que a Mãezinha do Céu trouxe? Jesus. Jesus. Música A Mãezinha do Céu trouxe. A Mãezinha do Céu trouxe. A Mãezinha do Céu trouxe. Música 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 Nossa, mas isso aqui Música Tchau, tchau. Bom, gente, como vocês viram, fomos almoçar na minha mãe, foi muito bom. Voltamos pra casa, colocamos os meninos pra dormir, pedimos um açaí. Eu tomei meu açaí enquanto assistia vlogs da minha irmã. E agora eu lavei meu cabelo. Tô aqui retocando minha maquiagem e vou aproveitar pra gravar um vídeo de finalização aqui pro YouTube. Eu tava na dúvida se eu gravava, porque eu, tipo, já queria aproveitar, né, que eu vou lavar o cabelo pra gravar alguma finalização. Tinha tempo que eu não gravava e tava com saudade de gravar. E aí eu tô com duas ideias de finalização, que no caso eu tô na dúvida, mas eu acho que eu já estou me decidindo. Que é uma finalização de fitagem com escova, fazendo aquela fitagem que a gente, tipo, enrola, assim, a escova, sabe? Eu não tenho o costume de fazer essa fitagem, mas já tem um tempo que eu tô querendo testar. Porque dizem que dá muita definição, dá um efeito meio dedo liso e eu quero ver se eu vou curtir. Mas, ao mesmo tempo, tem um produto que eu tô muito curiosa pra testar. Que é um finalizador em barra. Um creme de pentear em barra. Eu nunca usei, eu nunca testei. E eu tô, assim, muito curiosa pra testar. E aí eu lembrei disso. Eu falei, ah, acho que eu vou aproveitar essa oportunidade pra testar. E gravar um vídeo também, compartilhar as minhas impressões. Vai ser, nossa, uma super resenha. Porque é a primeira vez que eu uso. Então vai ser um vídeo de primeiras impressões mesmo. Pra gente ver o resultado que vai dar. Quem aí já usou, gente, produtos assim? Me contem aqui nos comentários. Ah, o Antônio acordou da soneca. Mas o Gabriel tá ali com ele. E Bielzinho segue dormindo. Eu não quero me enrolar muito. Porque é domingo, né? Eu quero aproveitar também. E curtir com a minha família. A gente curtiu bastante, né? Na hora do almoço. Mas, assim, na hora que eu terminar aqui, provavelmente o Bielzinho já vai ter acordado. Aí eu quero ver se a gente aproveita pra dar uma volta na pracinha. Passear um pouco. Vamos ver. Eu tô aqui, retocando a maquiagem pra gravar. Tchau, tchau, tchau. Pronto. Estou pronta. E aí, vlog? Finalizei os cabelos. Fiz a finalização. Não fiz a fitagem com escova. Fiz a finalização com o produto em barra. E eu tô muito curiosa pra ver esse resultado, gente. É isso. Agora tá uma baguncinha aqui. Que eu não vou desfazer. Porque mais tarde eu tenho que finalizar a gravação do vídeo. Agora eu vou ali aproveitar os meninos. Bielzinho acordou da soneca. A Gabriel tá ali brincando com eles. Vou ver se a gente dá uma voltinha. Faz um passeio ao ar livre. Música Ela te chama de ir, né? Ela te chama de ir, né? Aja! 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 Jogar! Você quer regar? Eu vou jogar na molho! Eu vou jogar na molho! Joga aonde? Água! Joga a água? Onde? Agers! Apa! Fica molhadinha Tá molhadinha? Calçada? Chão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Tchau. A gente vai tirar ele agora e vai colocar depois no dia do Natal. Olá, vlog. Gente, eu vou pedir que vocês ignorem o meu cabelo bagunçado. Já são 10 da noite, fim do dia. Esse barulhão que vocês estão ouvindo no fundo é o ventilador, que tá muito calor. E ele também serve de ruído branco. Para os meninos dormirem, mas enfim. Olha só que linda árvore. Silêncio, olha só que bonito. Eu quero gravar uns vídeos aqui, hein. Olha que cenário bonito. Mas enfim, gente, esse vlog tá muito aleatório. Ontem eu não consegui gravar a gente montando o pré-zépio direito. Mas enfim, só agora que eu consegui parar aqui. Pra vir aqui mostrar pra vocês o pré-zépio. Mostrar a decoração de Natal daqui de casa. Mostrar a nossa árvore. Assim, a gente fez como podia aqui na Casa Nova. E confesso que eu tô em... Ai, gente, tá muito bonitão a árvore. Confesso que eu tô encantada. Eu amei. Ano que vem eu quero melhorar ainda mais essa decoração. Especialmente pré-zépio. Porque a gente pegou o que a gente já tinha, né. Mas quero ver se ano que vem a gente consegue comprar um novo. Um maior, mais bonito. Esse daqui tá precisando de alguns ajustes. Eu vou ver se eu consigo fazer também. Mas, no geral, já tô bem feliz, assim. Muito bom preparar, né. Pro Natal. Decorar a casa e decorar cada cantinho. Ainda mais por causa dos meninos, né. O Bielzinho fica encantado. Ele ficou, assim, maravilhado com o pré-zépio. Com a árvore também. E é isso. Vou mostrar aqui agora. Fazer, tipo, um mini tour pra vocês da nossa decoração de Natal. Então, vem. Vou começar de lá pra cá. De que é pra lá? De lá pra cá. De que é pra lá? Vamos lá, gente. Essa é a visão geral da nossa sala. Já conseguem perceber a diferença? Os toques de vermelho. Os detalhes. Começando aqui pela árvore. Gente, essa árvore maravilhosa. Minha mãe deu pra gente de presente. Eu fiquei tão feliz. E, se vocês repararem, já tem algumas coisas que estão bagunçadas. Porque os meninos ficam mexendo, né. Até que, assim, é bem tranquilo. Tipo, o Biel não fica bagunçando muito, não. Mas, querendo ou não, em algum momento ou outro, ele quer ver, quer pegar algum bichinho. Tá vendo, ó. Tem esses dois aqui do lado. Deixa eu ajeitar aqui. Vou colocar esse aqui. Acho que assim tá bom. Minha mãe que deu pra gente essa árvore de presente. Sério. Um sonho realizado uma árvore dessa. E é linda demais, gente. Linda, linda, linda. Ela tem 2,10 metros de altura. A gente decorou ela com esses laços dourados. Esses laços xadrez. De vermelho e verde. Com detalhes dourados. Essas bolas maravilhosas. Vermelhas. Essas aqui, douradinhas. Papai Noel. Gente, pra quem pergunta, né? Tipo, ah, se eu falo de Papai Noel pro Biel. Se ele vai acreditar em Papai Noel. O que a gente conta é a história de São Nicolau. Que, pra quem não sabe, a história do Papai Noel veio a partir da história de São Nicolau. E é muito, muito bonita a história de São Nicolau. Pra quem não conhece, busquem conhecer. Aí a gente conta, né? Pra ele sobre a história de São Nicolau. Eu até comprei um livrinho. Tá? Pra chegar. Quando chegar eu mostro pra vocês. Que conta mais a historinha. Esses outros bichinhos super fofos. Essa estrela é da árvore que a gente já tinha. Aí a gente conseguiu aproveitar ela. Linda, né gente? Tô apaixonada. Aí aqui, minha mãe também me deu essas almofadas aqui, ó. Vermelhas. Eu falei mais, né? Sobre isso da minha mãe ter dado a árvore de presente pra gente. Lá num vídeo que eu postei no Instagram. Depois vocês deem uma olhada. Aqui ficava aquela poltrona. Só que eu achei que ficou muita coisa, sabe? Ficou muita informação. Aí eu coloquei a poltrona lá. Até porque no projeto aqui dessa casa, dessa sala. Tem uma poltrona ali. Tipo, é o sofá aqui. Uma poltrona ali. E aí eu gostei. Desse jeito. Tirei a poltrona daqui. Coloquei esse cesto. Pra ficar bem aconchegante. Eu acho que Natal tem isso, né? De deixar a casa aconchegante. Eu gosto. Acho que dá certo. Aí aqui na mesa. Eu coloquei esse caminho de mesa. Gente, eu comprei ele no mercado. Foi um super achado. Foi num mercado aqui perto de casa. Esse caminho de mesa, ele tava lá super ignorado. Aí eu vi, achei bonito. Comprei. Aí aqui, eu fiz algumas pequenas mudanças aqui na mesinha de centro. Eu tirei o colar de mesa. Até deixei ele ali. Porque eu achei que tava muita informação também. Aí eu até troquei plantinha aqui. Coloquei essa outra plantinha. Que é um verde mais escuro. Eu acho que combina mais com a árvore de Natal. Coloquei esta outra plantinha aqui. Que é meio vermelhinha, né? Que eu acho que combina. Aqui tá essa luminária maravilhosa. Que eu acho que fica super aconchegante também. É da Infotec. Uma loja maravilhosa daqui de Unaí. Uma loja parceira. Mas a loja envia pra todo o Brasil, tá? E tem umas luminárias assim, bem aconchegantes. Perfeitas. E aqui tem como aumentar e diminuir também. Quer ver? Vou diminuir a intensidade. E aumentar. E a luz azulada, a luz branca. E a amarelinha. Perfeito, né? Aí aqui está o nosso presépio. Tão vendo? Tá precisando de alguns retoques aqui, ó. Nas imagens. Só que eu não tenho tinta assim, né? Eu vou ver se eu consigo fazer com alguma outra coisa. Com algum outro material. Mas no geral, eu acho esse presépio muito bonito. Eu gosto bastante. As peças são soltas. Tem várias pecinhas. O Menino Jesus a gente deixou guardado. Pra no dia do Natal, colocar aqui. Gente, o Biel fica encantado. Vocês não tem noção. É muito fofo. Aqui, eu ainda estou em busca de um quadro de Natal. Eu coloquei esse aqui. Que é uma tela que tem na própria televisão mesmo. Bem aconchegante. Com umas velas. Nesse tom mais quente. Mas eu quero... Estou em busca de uma pintura. De um quadro. De alguma foto. Alguma coisa mais temática. Mas ainda não encontrei. Aí, seguindo. Nesse cantinho de cá. Eu também mudei algumas coisas. Essa imagem da Sagrada Família já estava. Só que ela estava de cá. E tinha um outro quadrinho aqui. Eu achei que fazia sentido manter. A imagem da Sagrada Família. E aí, eu coloquei aqui. Pra decorar. E pra colopor. Esses livros. Esse daqui, na verdade. É tipo uma caixinha, né? Aqui ela abre. Mas esses dois aqui são livros mesmo. Da minha biblioteca católica. Esse daqui faz total sentido, né? Eu escolhi tanto pelas cores. Mas também pelos temas dos livros. Esse é sobre Jesus. E esse é sobre São José. Então, os dois eu acho que tem tudo a ver aí. Com essa época do Natal. Então, ficou aqui. Compondo a decoração. E neste outro cantinho de cá. Temos a poltrona. Eu queria uma almofada. Pra colocar aqui. Mas, as que eu tenho estão ali. Então, aqui ficou sem. Mas, por enquanto vai ficar assim mesmo. Gente, sério. Eu tô achando isso aqui muito bonito. Estou muito apaixonada. Mas, enfim. Aí, nesse cantinho de cá. Eu coloquei esta mini árvore. Que eu comprei no mercado também. Foi um achado. E aqui, coloquei esses outros livros. Pra compor. Esse móvelzinho. Tava lá onde tá a árvore de Natal. Aí, eu passei ele pra cá. E olhem só como ficou lindo, gente. Muito feliz. Bom, gente. O vlog vai ficando por aqui. Agora, eu quero saber de vocês. Vocês decoraram a casa pro Natal? Eu amo. Amo muito mesmo. Ah, falta uma coisa. Falta a guirlanda. A gente tem uma guirlanda. De colocar na porta. Só que eu tô querendo dar uma customizada nela. Porque ela era bem assim. Tipo, não tinha nada de vermelho. Só tinha... Ah, enfim. Eu vou ver se eu customizo ela. E aí, em um outro vlog, eu posso mostrar mais pra vocês. E a gente quer ver se coloca pisca-pisca também. Ali de fora, sabe? Na porta de casa. Talvez na janela. E é isso. Me contem aí se vocês decoraram a casa pro Natal. O que vocês fizeram. Se vocês já montaram o presépio. E é isso. Agora eu vou nessa. Tomar um banho. Dormir. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.